E aí família! Já voltei aqui com vocês, certo? E vamos de marcha ali, família, fazer a retirada do pedido, certo? Eu já tô meio que atrasado, é pra tá chegando lá. É... como fala? É pra tá chegando lá, eu acho que é 16... 16 e 26, tá ligado? 16 e 26. E agora já é... já deve ser umas 16 e 24, por aí. Vamos tacar a marcha, certo? Primeira entreguinha aí, ó, fazendo itinerar em primeira entreguinha, certo? Vocês queriam conteúdo de entrega aí, ó, no canal? Então vamos meter marcha de... de itinerar aí, certo? Nas entregas. Segundo a marcha dela, tá zoada. Já tem um probleminha, certo? Vamos tacar a marcha aí, o bagulho já deu uma olhada ali, é logo na padaria da esquina ali, certo? Vamos tacar a marcha. Quer ver, ó? Tô usando o celular da minha mãe, família. Cadê? Deixa eu ser até errada, zé. Aí, família, já tô chegando, certo? Agora é 24, agora. Pra tá lá, ó, 26, certo? Tava acompanhando aí? Vamos de marcha, fi. Já tá chegando, que eu cheguei na coleta, ó, que já tá ali. Vamos ver se finaliza. Finalizou, finalizou, ó. Pedido é 84, 36, certo? Vamos de marcha, o bagulho é aqui, ó. Nessa padaria aqui, certo? Vamos ir lá retirar o pedido, certo, minha família? Primeira vez que eu venho aqui, zé. Não sei nem o que eu faço. Já já eu volto aí com vocês. Ô, moça, vai retirar o pedido. 84, 36. Oi? Não. É, Ana Camila. Aí, família, já peguei aqui o pedido aqui. A mulher nem esperou tirar a bolsa, zé. Só foi falando, ó. Tá abaixando o pedido aí. Aí já dei certo, ó. Saí da coleta, ó. Primeiro ela coloca lá, retirar o pedido. Eu já tinha retirado. Aí já apareceu o nome da pessoa e tudo. Certo? Agora, ó, vou colocar aqui, ó. Estou a caminho, ó. Certo? Demaixo, ó. Coloca aqui o pedido aqui dentro. Fecha daquele modelo. Vamos de marcha. Nem sei onde é. Nossa, o bagulho é uma caminhadinha, hein. Deixa eu ver. Tá falando pra nós pegar a rodovia, zé. Vamos pela rodovia, então? Oxe, vamos de marcha, filho. Pegar a Ayrton Senna ali, ó. Tacar a marcha. Nem sei onde que é direito. Vamos de marcha, certo? Ó, vamos dar atenção aqui. Certo, minha família? Primeira entreguinha, mentira, acompanha. Ó, o bagulho tá logo de carro aqui, ó, zé. Cadê? Configurações. Oxe, era pra... Tinha que tirar esse bagulho de carro, né? Vai de carro mesmo. Ó, tá falando. Ah, não, minha família. Não vai precisar pegar a rodovia nenhuma, não. Olha, vai entrar aqui, ó. Pra direita aqui, ó. Vai tacar a marcha. Lá no Marcos Freire. Ah, não. O bagulho tá suave. Certo? Colocar o celular aqui no bolso aqui, porque... A gente tem que... Arrumar logo um... Um suportezinho, certo, minha família? Pra colocar na Shinerai. Colocar o celular. Bom demais, minha família. Não sei se o vídeo vai ficar longo, certo? Porque querendo ou não, só daqui ali já foi uns minutos, já. Certo? Aí daqui até chegar na entrega, já vai ser mais outros minutos. Então, família. Vamos fazer o seguinte. Eu não sei quanto tempo vai dar, Zé. Eu acho que dá uns 7 minutos daqui ali. Mais 7 minutos pra chegar lá na entrega. Ó o radarzinho. Shinerai não tem placa, não tem nada. Anota a placa, não tem placa. Vai fazer o quê? Anota o quê? Vai notar a traseira, Zé. Depenada. Família. Queria mandar um salvinho pra todos aí que acompanham a nós, certo? Que dão atenção pra nós aí nos vídeos. Que deixe a curtida, comenta sempre aí, certo? Mesmo que seja qualquer coisinha, mas tá sempre comentando, ajudando nós. Fortalecendo em tudo, certo? Então eu quero deixar um salvinho especificamente pra essas pessoas, certo? E um salvinho pra geral. Então é isso. Vamos embora. A Camacho, certo? Nas entreguinhas de Shinerai aí, ó. Shinerai vivendo. Hoje é sexta-feira, filho. Sexta-feira o bagulho já começa a pôr o caso de entrega, tá ligado? Tava lá em casa, como vocês viram aí. Tocou a entreguinha. Oito reais, certo? Tava dando lá 4km em pouquinho. E é isso mesmo. Vai dar 4km. Pegar uma ali, vamos entregar quase ali pertinho. Ganhando R$8,00, certo? Daqui e ali. E vamos ver quanto que nós vai fazer na sexta-feira aí. Eu não vou... Como posso falar pra vocês? Eu não trabalho fazendo entrega, tá ligado? Eu trabalho em empresa, em firma. Só que aí, como vocês pedem vídeo fazendo entrega e tal, vou começar a trazer pra vocês. Fazendo umas entreguinhas, umas 3, 4 entreguinhas aí. E é isso, certo? A primeira já veio. Vamos de marcha. Fazer entrega de itinerai eu acho que é suave. Fazer entrega de itinerai o bagulho é como? O bagulho é fogueiro, só. Tá bagaceiro. Você tem que arrumar essa segunda marcha, zé. A segunda marcha dela tá logo pulando, ó. Tem vezes que pula, tem vezes que não pula. Se arrumar essa daí, a itinerai fazer entrega vive demais, zé. Aí, a segunda marcha pulou. Aí, o Gabriel passa um sucoco. Quando a segunda marcha pula. Se eu não me engano, família, a entrega é só ir reto aqui, ó. Quando chegar lá embaixo, eu pego no GPS pra ver onde que é. Certo? Eita bagaceira, zé. Lombada, zé. Não viu não, é? É um de marcha. É um de marcha. Família, vamos fazer o seguinte. Quando eu estiver chegando lá perto da entrega. Não, não. Na verdade, essa daqui como que é a primeira, minha família. Eu vou fazer desde o começo, certo? Fazer desde o começo. Até indo, chegando no cliente, tudo, certo? Aí vocês têm uma noção aí do tempo que demora. Pra fazer o pedido. Ou retirar o pedido. Fazer a entrega, certo? Vocês têm uma noção aí como que é a parada. Lembrando, aí tá fazendo entrega pelo iFood, certo? Fazendo entrega pelo iFood. Aplicativo aí, certo? Logo, é um aplicativo que você tem no celular. Baixa no celular. Você coloca seus documentos lá e tal. Dá pra fazer entrega de bike. Ou de moto, certo? Se for de moto, você coloca sua habilitação e tudo. Se for de bike, é só seu RG e tal, certo? Aí dá pra você fazer entrega de bike ou moto. Aí você escolhe, né? O que que é melhor pra você. Se eu não me engano, aqui é pra esquerda. Quando virar pra esquerda aqui, eu vou pegar o GPS. Segundo a marcha dela, tá ruim, né? A base dela, o bagulho logo saiu. É aqui mesmo, ó. Mais um KMzinho, falta certo, minha família? Olha aí, ó. Comprar um suportezinho pra colocar aqui. Não sei se dá pra colocar aqui no retrovisor. O suporte, certo? Mas eu vou colocar algum suporte pra colocar no chinelar. É pra ficar aqui, ó. Que aí o bagulho vive, né, minha família? Desse jeito que segura na mão. Se precisar parar, a embreagem aí faz o quê? O bagulho é logo ali na frente, ó. Pertinho, certo? Tudo de marcha. Do jeito que tem que ser, certo, minha família? Na pura calma. Na pura paz. Família, não esquece de me seguir no Instagram, Gabriel Grau, com dois A e dois U no Grau, certo? Segue nós lá. Lá nós tentamos postar nosso dia a dia. Gabriel tá meio parado porque tá trabalhando de noite, aí o bagulho é osso. Tô tendo muito produtividade, certo? No meu dia a dia. Mas eu sempre mantenho gravar meu dia a dia, certo? Pra vocês. E agora que nós tá aqui... E agora que nós tá aqui fazendo as entregas, nós vamos postar o dia a dia fazendo as entregas, certo? Aqui, minha família, pra quem não sabe, não sei se tem vídeo aqui. Eu acho que tem. Aqui nós mandava uns graus, certo? Nesse lado de cá. Agora virou tudo casa. Porque antes aqui era tudo... Tudo massa, tá ligado? A entrega tá falando que é na próxima rua. Sem ser nessa ou na outra. A entrega ia ir pertinho, Zé. O manhã pediu logo um pãozinho. Cadê? Aqui, ó. Tá falando que o número é 98. Próxima rua aí, número 98. Quando chegar ali perto, minha família, ó. Vou borrar a imagem, certo? Pra não aparecer o rosto da pessoa e nem nada, certo? Número 98. Nessa casa não tem número. Vamos ver aqui que número que é aqui. Aqui é 98. Chegamos. Ó, a família coloca aqui que cheguei na entrega, ó. Certo? Ó, sim. Cheguei na entrega. Mulher já apareceu. Boa noite. Ana? Qual que é o código? Doze milagres. Ó. Obrigado e bom apetite, viu? Boa tarde. Obrigado. Aí, família. Coloca o código, certo? Colocou o código, ó. Só colocar aqui. Sai da entrega. Você quer realmente que sai da entrega? Você coloca assim. E já era. Rota finalizada. Certo? Colocar aqui. Retornar pro app. E é isso. Primeira entreguinha aí, ó. Rota finalizada. O que que tá pedindo aqui? Tá pedindo meu rosto, minha família. Vou colocar meu rosto aqui, certo? Tá pedindo, ó. Tá pedindo pra eu colocar minha cara, ó. Se liga. Deixa eu colocar minha cara aqui. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Tá pedindo? Tá pedindo. Tá pedindo. Tá pedindo. Tá pedindo. E aí, família? Coloquei minha cara. Oxe. Tem algum bagulho falando ali, ó. Coloquei minha cara, certo? Olha lá, a entreguinha que nós fizemos aí Quantos minutos você deu de vídeo? Só dá uma atenção, ó Ganhamos R$8,81, certo? Já estamos online Primeira entreguinha E é isso, família Vamos de marcha, ó Quando aparecer a próxima entrega Eu volto com vocês aí, certo? É nóis, só um salvinho Aê, família Acabou de tocar a outra, certo? Ó R$5,7 KM Pagando R$9,56, certo? Vamos de marcha, minha família Tô lembrando que tô com o celular da minha mãe aí, certo? Tô com o celular da minha mãe Vamos de marcha Ixi Marmitaria Benute Vamos de marcha Agui, tá logo chuviscando, minha família Acho que não vai dar muito bom, não Vamos ver aqui qual que é o caminho Vai pegar aqui a avenida aqui, ó Virar pra direita A gente tá andando aí Ó o quebradinho, hein? Vamos de marcha, minha família Tá logo aruando, Zé Não sei nem se esse vídeo vai ficar bom Certo, minha família? Vamos pra segunda entrega aí Quando eu tiver chegando Eu não sei o que que eu faço É, quando eu tiver chegando Chegando lá pra retirar o pedido Eu volto a gravar pra vocês, certo? Porque senão o bagulho ia ficar muito longo, Zé Vai ficar muito longo, certo? O vídeo Então E tá garoando também Então quando, família Eu tiver chegando lá pra retirar o pedido Eu volto a gravar pra vocês, certo? Então é nóis Só um salvinho Já volto aí com vocês Minha família Voltei aqui com vocês, certo? Oxi Aqui, ó Nuro 76 É ali, ó Vou falar que cheguei, certo? Minha família Já coloquei aqui que cheguei Quando a gente tava perto assim Eu já coloco que cheguei, minha família Tá ligado Pra o que tem tempo pra chegar, tá ligado? Número é 76 70 Aqui, ó Acho que é aqui, ó É aqui mesmo, ó Certo? Vai ser ali no portãozinho Certo? Coloquei que eu cheguei Agora só esperar a mulher Sair aí fora com o pedido O bagulho tá garoando demais, Zé Quando ela sair É só falar o número do pedido aqui, ó 15 e 19 Certo? Vambora Mais uma entreguinha aí, ó De General Chef, certo? Ó, dá pra mandar mensagem Pra mulher aqui, ó Ou não? Acho que não Cê é louco, Zé O celular tá todo moiado A General Chef aí No puro desacato Do jeito que tem que ser, certo? Vamos de marcha aí, ó Acompanha aí, ó Que tá nas entregas de General Chef, minha família Família Quando sair o pedido aqui Eu já volto com vocês aí, certo? Gravando de novo É nóis Olha aí Isso Olha aí, família Voltando aqui com vocês O bagulho não precisa nem cortar 15 e 19 É, Gustavo Cavalcante Certo? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado pra você também Aí, família Já pegamos aqui mais um pedido, ó Já coloquei aqui Que a gente tirei o pedido Agora colocar aqui, ó Estou a caminho, certo? Colocar aqui Estou a caminho Colocar o pedido aqui dentro Aqui, ó E vamos de marcha, Zé Colocar aqui, ó No mapa Pra ver onde que é entrega Direitinho Vamos estudar a entrega E meter marcha de General Chef, certo? O bagulho tá tudo molhado Do celular, Zé Logo, fica mó ou ruim Deixa eu ver pra onde que é entrega Lá no Guilhermino Lá perto de casa, ó Família, lá perto de casa Precisa nem de GPS Certo? Já olhei aqui E vamos de marcha Não sei nem por onde que eu vou aqui Mas já vi que é perto de casa, certo? Vamos voltar pelo mesmo lugar Que a gente veio, certo? Família, não sei se a imagem vai estar boa aí Porque tá chovendo Porque tá chovendo O celular tá molhando Certo? A segunda marcha Às vezes a segunda marcha dá bom Às vezes a dá ruim, ó Tô de segunda marcha Não tá pulando até agora Às vezes ela entra Às vezes, ó Aí já começou a pular Mas logo, logo eu vou arrumar isso Certo? Tem que arrumar isso logo Mas o pior é que tem que abrir o motor E o bagulho só pra abrir o motor Já é mó nota, certo? Mas vamos de marcha Não tacando, minha família Tacando o marcha nas entregas Entrega? Isso daqui é perto da quebrada, certo? O bagulho tá logo chuviscando Se pá, eu vou fazer essa entrega E ficar em casa já mesmo, certo, minha família? Já consegui gravar duas entregas pra vocês aí Em tempo de uma hora, mais ou menos Já eu tô fazendo duas entregas, certo, minha família? Uma hora online aí no app Fazendo duas entregas Certo? Essa daqui, se eu não me engano, o bagulho Nem lembro quanto que deu de dinheiro Eu gravei aí pra vocês Mas agora deu branco aqui em mim Não sei nem quanto que tá sendo essa entrega aqui Se eu não me engano, deu 5km e pouco, né? Será que tava... Se eu não me engano, foi 9 reais e pouco Foi isso? Tá pagando pouco hoje, minha família Essa entrega aqui era pra ser uns 13 reais Bom demais, tacana aí Garoinha aí arrastou, minha família Talvez esse vídeo não vai ficar tão bom pra vocês, certo? Por causa da chuva embaçando aí a câmera Mas se vocês gostarem do conteúdo aí De fazendo entrega com a Xineray Chef Se vocês gostarem mesmo, tá ligado? Aí eu trago Porque que nem eu falei pra vocês Eu não trabalho fazendo entrega nem nada disso, certo? Trabalho em empresa Fechada Trabalho em empresa fechada Então Tô fazendo aqui mais pra gravar pra vocês, certo? Muito pior que não dá pra ir agora Dá pra ir agora, ó Ó o mano fazendo entrega ali de bike Tá vendo, minha família? Dá pra fazer entrega de bike Xineray, mobilete Faz o que você quiser, certo? Não pode ficar parado aí Sem ganhar o dinheiro Certo, minha família? Mesmo as pessoas aí Dá motivo Mesmo, tá ligado? Pra não trabalhar Pra não sei o que E assim vai Agora Quem quer Quem quer Faz acontecer, certo? Vai nas entregas de bike De Xineray Igual o Gabrielzinho Tá fazendo aqui, ó Faz acontecer de Xineray Chef, certo? Pra segunda marcha zoada Então tá ficando macho Logo tá logo chovendo Aí tem que ter disposição também Virar aqui, ó Não é quando pega uma subida assim, ó E a segunda marcha ainda entrou, ó Ainda é bem que entrou Aí já pulou Já troca a marcha Bom, mas tá vindo o carro lá atrás Só O caminhão vai querer entrar Aí já curto Nossa brisa Vai ou não vai, meu filho? Vai ou não vai? Bora, meu filho Xineray já é Xineray já é fraca Sem a segunda marcha dela Que é quase a principal A segunda marcha dela É a principal, minha família É a que Mais e chique É a que mais usa Primeira marcha Só usa pra sair Certo? Chuvisquinha arrastou, sério Arrastou de verdade, sério Chuvinha aí O bagulho tava Tava só frio do nada Começou a dar o ar Olha aí a segunda marcha aí É porque já já Ela começa a pular, ó Ela já começa a pular E ela já tem que trocar a marcha Espera aí Você é louco, meu irmão Eu vou fazer essa entrega aqui E vou pra casa Deitar, Zé Me cobrindo as cobertas Você é louco Vou ficar fazendo entrega Não, filho Você é louco Já tô meio ruim Já tô meio gripado Tá ligado? Tô tomando até remédio Melhor de bike Acelera, meu irmão Acelera que vai ter que fazer Essa entrega aqui Você é da minha frente, mané Chapa não, João Tô enxergando nada, minha família Tá tudo embaçado Nessa viseira, mané Tá tudo embaçado, João Eita, que o menor quase Que entra no carro Chuvinha aí Família, olha onde que não vai passar, Zé Tô nas entregas Que posso fazer nada Se me parar, fazer o quê? Não tenho o que fazer Aí a família vai passar logo Nas polícia ali, Zé Naqueles modelos brasileiros Tô nas entregas Tô trabalhando, certo? Gabriel não deve nada Agora acho que nem aí deve, né? O certo é lá ter placa Tá certinha Mas tá daquele jeito, né? Olha o policial aí, ó Olha o Zouca também Tá aí, ó Olha o policial aí, ó Cue, cue, que que é isso, mané Chapa não, João Vamos dar as entregas, né, família Vamos dar as entregas Certo? Isso daqui é perto da quebrada Pior que tá chuviscando Eu não sei se eu Se dá pra abrir aqui Pra ver o celular Peraí, deixa eu subir ali, tá ligado? De qualquer jeito Não vai ter que subir, né? Mas sem par Eu vou ir por aqui, ó Vou subir aqui, ó Vou subir aqui, ó Minha família E a Shinerai sofre, mano Na minha mão Eu ia pelo outro caminho ali Mas eu acho que aqui vai ser bem melhor Como a Shinerai Tá sem a segunda marcha Como a Shinerai tá sem a segunda marcha dela Por aqui vai ser bem melhor Aí, ó O bagulho recalculou Falta um KM ainda Tô meio perdido aqui Mas eu vou me achar, filho Vambora Terceira marcha aí, ó Acelera Pega um pouco de embalo Aqui é contramão, mas dá nada Vamos devagarzinho, ó Se eu não me engano É pra nós pegar pra cá, minha família Quer ver? É aqui mesmo Acho que vai ser na viela, se pá Se pá, vai ser na viela Já tô na quebrada mesmo, minha família Vou fazer essa entrega Que o vídeo já ficou muito longo pra vocês, certo? Já tem mais de 25 minutos o vídeo, eu tenho certeza Já deu mais que isso Já deu pra vocês terem uma ideia aí Como que é a Shinerai Chef nas entregas Se você comentar bastante aí Querendo o vídeo Comenta bastante aí Traz mais vídeos nas entregas de Shinerai Que aí eu trago o vídeo, tá ligado? Pra vocês Quando tiver de dia, assim Sem chuva, sem nada Tá ligado? Porque do jeito que tá aqui, tá osso Quer ver, ó? Eu acho que é nessa viela aqui, ó Se eu não me engano É isso mesmo É nessa viela aqui, minha família Tô na quebrada, certo? Tô em casa aqui Ó, deixa eu ver aqui Deixa eu ver no aplicativo 391 o número Bora baixar esse número Oxi, mano 391 Eu acho que deve ser ali pra cima Vamos ver Vou colocar que cheguei na entrega 391 391 365 68 391 Era pra ser 401 891 404 437 419 427 429 427 427 427 4310 439 439 439 439 Código É que deu ali na viela O que é? Você não conseguiu se não jogar? Não, é que o GPS jogou na viela Aí eu pensei que era na viela Valeu, obrigado, irmão Petite Amém Aí, família, o bagulho era logo na igreja, certo? Jogou nós aqui na viela ali, mas era aqui, ó Aí, família, mais uma rotinha aí feita, certo? Coloca aí, volta pro PP Duas entreguinhas aí, concluída E vamos de marcha, minha família Olha o que a China era o chefe aí, certo? Família, tá chuviscando, tá ruim de gravar O bagulho tá embaçando a câmera E eu vou encerrar o vídeo por aqui, certo? Se vocês comentarem bastante, trazem mais vídeos Nas entregas, eu vou trazer Família E aí, família, já cheguei em casa, certo? Queria falar pra vocês aí, ó Que esse foi o nosso ganho E falar pra vocês Quando eu encerrei o vídeo, minha família Depois de dois minutinhos Esqueci de desligar o aplicativo O bagulho tocou logo uma de R$19,00 a entrega, Zé Mas era 12km Então nós íamos andar pra caramba, certo? Mas era pra estar com R$40,00 Mas como tá chovendo, minha família Então eu acabei já vindo pra casa mesmo E já tô editando o vídeo, certo? E é isso Queria falar pra vocês aí, ó Que eu já fiz duas entreguinhas, certo? Que vocês acompanham o tempo aí E ainda gastou cerca de uma hora Pra fazer isso daqui, certo? E esse daí Às vezes a gente consegue fazer bem mais dinheiro Em menos de uma hora Consegue fazer três entregas Se tiver tendo promoção Bagulho e bomba aqui Então vamos de marcha Não esquece de comentar aí Se vocês querem mais vídeos como esse E vamos de marcha, minha família Acompanha Comenta bastante E vem com nós